Atenção emissoras de 5 segundos para o próximo programa. Começa agora o Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! E aí, vocês, tudo bem? A partir de agora, Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim, de São 1940, de hoje, segunda-feira, às 16 de abril de 2012, vamos às manchetes. Plano de saúde tem de atender, mesmo sem o pagamento. Os jovens são tratados como lixo na fila do alistamento. Imagine quando for seu filho ou seu neto. Na sessão ataque, Vasco e Bangu nascem no final. Flu está fora. Estas outras notícias de capa de um dia, você vai saber, junto com algumas notícias do site, eu sou chico e com algumas notícias, não proteja o seu filho, não importa. Hoje tem seu número 20, tá bom? São óculos do dia do seu jornal, o dia. Jornal André Amorim começa agora. Estas outras notícias, você vai saber, com mais, no Jornal André Amorim, que já está no ar, pra você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são... De segunda a sábado, R$ 1,20. Isso mesmo, R$ 1,20. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, R$ 2,40. Isso mesmo, R$ 2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Esse é Teco Padaraz, o brasileiro bicampeão mundial de surf. Olá, Teco Padaraz. Se ligue na promoção óculos do dia. São diversos modelos irados. Junte apenas 20 selos, mais R$ 2,9,90. Compre o Jornal O Dia e participe. Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra mais. Uma experiência inesquecível. E aí, o seu corpo nunca esquece. Ah, eu tenho certeza. O seu corpo nunca esquece. O seu corpo nunca esquece. E aí, o seu corpo nunca esquece. Quem quer um rareburger? Conheça o Ministério Internacional Crescendo em Grácia, o Governo de Deus na Terra. Sede Nacional, Rua Barão do Correntio, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro, CEP 20715-003. E o telefone é o Céu Operador 21-24-61-0. Tecla 1, atendimento. De segunda a sexta, das dez às seis da tarde. Tecla 2, gravar comentários, elogios, sugestão ou crítica. Reuniões, sexta-feira, sete e meia da noite e domingos às dez da manhã. E o e-mail, brasil.com. E o site www.cagbrasil.com. Receba sem limites porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. Mas quando o governo de Deus se estabelezca sobre esta nação, sobre toda a Terra, nós vamos ver a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Ouça o programa Mesa Científica na Metropolitana AM 1090 KHz, de segunda a sexta, das quatro às cinco da tarde. Ou então no site www.metropolitana1090.com.br. Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Madrugada com Jesus Cristo Homem na Rádio Metropolitana AM 1090 KHz, Rio de Janeiro. Diariamente, da meia-noite, às cinco da manhã. Ou no site www.metropolitana1090.com.br. Programa A Ciência de Deus do Ministério Cristiano e Grácia de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AM 830 KHz. Sábados, da uma às duas da tarde. Ou então no site www.tropical830am.com.br. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. O velho e seus pãezinhos mágicos. Um velhinho vai passear na rua e vê outro velhinho de mãos dadas com um garotinho na pergunta. É seu sobrinho? O velho responde. Não, meu filho. Não, meu filho. O outro fala. Seu filho dessa idade, você consegue fazer filhos? O outro responde. Você não sabe o segredo não. O segredo é comer bastante pão. Chegou no padaí, o velho foi comprar o tradicional dois pãezinhos. Um para ele e outro para o velho. O padeu já estava embrulhando os dois pãezinhos. O velho falou. Opa, dois pãezinhos não. Aqui é os cinquenta pãezinhos. O padeu responde. Nossa, cinquenta pãezinhos? Vai endoecer a metade. E o velho responde então. Ah, então me dê cem logo. As notícias, por favor. Jornal André Amorim. Jornal André Amorim. A notícia mais quente do dia. Jornal André Amorim. Jovens são tratados como lixo na fila do alistamento. Imagine quando for seu filho ou seu neto. Na junta da Praça Seca é preciso esperar por até nove horas para pegar a senha do serviço militar. Repórter X. Jornal André Amorim. Jornal André Amorim. No ano em que completar 18 anos, prepaz para ser humilhado. Em algumas juntas militares é preciso passar a madrugada na rua para conseguir a senha de atendimento. Em Jacaripaguá, rapaz foi heredido com ovo enquanto dormia. O repórter X de O Dia chegou a ficar uma noite na calçada como se fosse um dos jovens. Detais nas páginas 4 e 5 do seu jornal dia. Na página 20 na sessão de economia, listão do emprego tem 31.458 vagas. Salários oferecidos são de até 19 mil reais. Na página 6 na sessão Rio de Janeiro, pistas laterais da presidente Vargas ganharão amanhã faixas exclusivas. Na sessão ataque, Vasco e Bangu na semifinal. Fluminense está fora. Cruz Maltino enfrenta o Flamengo na disputa por vaga na decisão da Taça Rio. O time da Zona Oeste vai pegar o Botafogo. Alan, Romulo e Felipe. Vasco fez 3 a 1 no Nova Iguaçu. Flamengo, David e Droguebinha, que é o Diego Maurício, festejam 3 a 1 no americano. Que, aliás, foi rebaixado pela segunda divisão do campeonato carioca. Vai disputando o que vem a série B do carioca, né? O americano de campos. Junto com um bom sucesso, que também foi rebaixado. Time da Zona Oeste, quer dizer, o Bangu vai enfrentar o Botafogo na outra semifinal. Detais entre as páginas 3 e 8 do seu jornal dia. Na página 27, na sessão Saúde, uso da internet em excesso causa males à saúde das crianças. Na página 12, na sessão Rio de Janeiro, Cabo PM é acusado de sequestrar e estuprar jovem na Zona Oeste. Plano de saúde tem de atender, mesmo sem o pagamento. Lei permite que os usuários continuem com o serviço por dois meses, ainda que estejam inadimplentes. Saiba os detalhes na página 21 do seu jornal dia. Na página 35, na coluna de Regina Rito, Nino e Jorginho vivem noite de amor em Avenida Brasil. Chefe do Mosteiro Ortodoxo, acusado de violar um menino de 8 anos de idade, Rússia. Jovens funcionais do governo condenam as atrocidades da Igreja Ortodoxa Russa, segundo o Big News Network. A Igreja Ortodoxa foi duramente atingida. A acusação de ter estuprado um menino de 8 anos foram movidas contra o ex-chefe de um mosteiro ortodoxo de 40 anos em Kostroma, região central da Rússia, disse a polícia na quarta-feira. O réu havia sido condenado por molestar uma criança de 14 anos de idade que foi punido com uma pena de um ano em uma prisão de baixa segurança sem guardas armadas, onde os presos são autorizados a circular livremente e até mesmo vivem com suas famílias. Os policiais relatam as maquinações do ex-parato-credófilo para cativar a atenção de sua vítima e, portanto, ser capaz de abusar dele. Em 1997, ele conheceu uma criança de 8 anos na rua e sugiria que ele tivesse uma tarefa fácil para ele em sua casa em troca de um relógio. Depois de atrair a criança em seu apartamento, o violentou sexualmente. Outro funcionário da igreja, empregado na mesma diocese, foi anteriormente condenado a 3 anos em uma prisão de segurança média por numerosos casos de abuso sexual a crianças e duas aplicações de estupro. Freira Ana Nobile Diz Tripper a Freira Roma Baila inexótica convertida a Freira provoca o fechamento do mosteiro católico. As irregularidades financeiras e de outras naturezas não são de todo estranhas à igreja católica. Mas, desta vez, até o Papa Bento XVI decidiu se envolver diretamente e ordenou o fechamento do mosteiro da Basílica de Santa Cruz de Jerusalém em Roma, que é parte da ex-dançarina exótica que virou Freira Ana Nobile, que agora dança na Basílica de Santa Cruz de Jerusalém em comparação com outros clérigos católicos, incluindo o arcilista Gianfranco Raias, chefe do Departamento de Cultura do Vaticano, segundo o diário Horizonte.com ou Raias, né? O Papa Bento XVI pediu o encerramento do mosteiro romano pelo comportamento questionável dos monges que ali viviam. 20 monges seriam transferidos para outros mosteiros na Itália, depois que se descobriu que o estilo de vida não estava de acordo com a doutrina da igreja, pondo o fim a uma presença monástica neste lugar que remonta a cinco séculos. É sempre a preocupação da igreja católica para desviar a atenção de situações mais graves e conhecidas como casos de pedofilia em todo o mundo, que acabaram com as vidas de muitos inocentes. Se o mosteiro está fechado por causa de uma noviça rebelde, que consequências teria para apagar tantas instituições católicas e as autoridades que encobriram casos criminais monstruosos? E agora, as notícias do site Bofo Chico. Fael, a fivela às maus, rumo ao Big Brother espanhol. O vencedor do BB12 vai se encontrar com a sua ex-ficante, Noemi. O site oficial do Gran Hermano, o Big Brother da Espanha, já está circulando a chegada do mais novo integrante, Fael, o vencedor da 12ª edição do React Brasileiro da Globo. Segundo as informações divulgadas na página da atração, ele deverá estar na plateia do programa onde assistirá a eliminação de uns participantes, podendo ser Noemi, seu ex-a-fé, que está no paredão. Em seguida, a exemplo do que aconteceu com ele, o BB12, entrará na casa. A mãe do cowboy confirmou para o Fuxico que o filho está realmente indo para a Espanha e que ele recebeu o convite no final da semana passada. Ligaram para ele bem no finalzinho da semana passada, mas na terça-feira, dia 17, ele já vai estar de volta ao Brasil, porque vai gravar com a turma no Gigi. Eu fiquei sabendo que ele está indo hoje, mas nem consegui mais falar com ele. Fiquei triste, porque o telefone dele está desligado, mas vou mandar um e-mail. Já Rafael está muito ansioso com a nova proposta e escreveu no seu Twitter oficial que ele está de maiores pontas rumo ao Velho Continente. Oi galera, hoje embarco com a Espanha no Gran Hermano. Muito feliz em participar. Abraços. O veterinário também pode participar de uma partida de perbolinha humano ao lado de alguns vencedores de outras edições do IELT Show, espanhol. Vale lembrar que ele será o segundo brasileiro a participar do Gran Hermano, já que Liza também ficou por lá durante uma semana e fez amigos antes dos confinados. Fael ganha abraço caloroso no reencontro com o Noemi. O vencedor do IELT Show participou no Gran Hermano. Fael foi convidado para passar a última quinta-feira, dia 12, dentro do Gran Hermano, edição espanhola do Big Brother. Assim que entrou na casa, o vencedor do IELT Show brasileiro foi recebido com empolgação por Noemi, com quem viveu um breve romance quando a mãe não esteve na casa do IELT Show. Assim que viu o veterinário, a espanhola o abraçou e disse que ele estava mais bonito quando corti cabelo. Fael também foi elogiado por Mercedes Milá, que o chamou de um doce. Após a empolgação do reencontro, Fael contou para o Noemi que ele ganhou o BB12. Acredito que eu ganhei o BB, disse o brasileiro. A presença de Fael animou os espanhóis. Até Alessandro, com quem Noemi mantém o relacionamento na casa, foi simpático com o veterinário. O espanhol não sabe se o seu namorado ficou com o brasileiro durante a sua estadia no BB12. No programa, Fael participou de um jogo de pebolinha humano. Na disputa, o brasileiro formou um time com outros dois vencedores de seleções anteriores do Gran Hermano contra três confinados. O time do veterinário acabou perdendo a disputa. Minutos antes de ir embora, Fael se despediu de todos e os convidou para conhecerem o Brasil. E agora, a última do Jornal André Amorim. E a última do Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim. Pedido de casamento vira hit na internet. Editor posta vídeo para a namorada e vira hit nas redes sociais. Depois da Luísa do Canadá, da família para a nossa aliria e da pequena Júlia com dicas de maquiagem, agora é a vez de um casal de namorados fazer sucesso na internet com um vídeo inteligente de um pedido de casamento. Trajando um porto, Renata Costa namorou há oito anos. No último domingo, dia 8, o rapaz resolveu pedir a namorada em casamento de uma forma inusitada. Trajando decidiu fazer uma surpresa para a Renata na páscoa, após selecionou a brincadeira da caça aos ovos e publicou o vídeo na internet. Resultado, mais de 70 mil inscrições no YouTube e 10 mil compartilhamentos no Facebook em apenas 12 horas. No Twitter, passou um vídeo de casamento, um dos mais preocupados nas últimas horas. Até Cacau Show, marca o chocolate usado por trajado no vídeo e publicou o vídeo em suas redes sociais. Um fenômeno. O Fuxico entrevistou as duas imagens para falar do vídeo. Estou assustado, não consegui trabalhar jeito o dia inteiro, junto a ligação, mensagem e solicitação no Facebook e Twitter. Fiz o vídeo porque os amigos acompanharam o nosso relacionamento há anos e, como foi bem particular, quis vídeo com a galera. Trajando e Renata se conheceram durante a escola. O vídeo foi feito em três dias pelo noivo, que contou com a jovem do sogro. E um assustado por viral, ele garante que não vai tirar o vídeo da internet, como pensou em fazer o começo. Quando chegou a mil edições, eu já pensei em tirar. Bom, somos muito tímidos e não estamos acostumados com nada disso. Mas os amigos pediam para deixar e acabei aceitando. Estamos juntando dinheiro para o casamento, que ainda não tem nada. E o que será que a noiva está achando? Ela ainda não sabe de nada. Está trabalhando, vai tomar um sucesso assim como eu. Ou a noelinha, não é mesmo? Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal André Amorim, edição 1940 de hoje. Segunda-feira, 16 de abril de 2012. Fica por aqui, eu subi um beijo para vocês. Um forte abraço e até amanhã, se vocês quiserem. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor diante da vida, abençada e abençada. A cobertura é delicada contigo, hein? Assim é. Alba, pai. Fui. Fui.